Nós temos essa intimidade a mais com o Senhor, né, buscarmos isso. Foi muito bom, não foi irmãos? Glória a Deus, né? E então, no mês de setembro, nós vamos estudar também sobre a série, né, Por Que Me Envolver? Por que envolver em quê? Na obra do Senhor, né? Por que se envolver em quê? Fazer vontade do Senhor. Então, é uma pergunta pra nós, por que nós devemos nos envolver? É à toa que nós temos que ir na igreja, que nós temos que buscar mais, é nosso intuito, né, Cada dia chegar mais perto de Deus, pra saber qual foi o propósito do Senhor pra nossa vida, Pra que nós cumpramos a vontade dEle, né? Então, nós vamos estar pensando sobre isso. Por que me envolver? O tema vai ser, tinha que ser eu? Então, nós vamos segurar um pouquinho aí. Até nós estamos preparando esse mês, porque mês de outubro, nós vamos estar focando na evangelização, né? Então, é uma visão, né, da igreja, o pastor vai estar focando na evangelização. Então, isso é um preparo pra nós. Por que que tem que ser eu? Por que que tem que você ser, Gregório? Você? Por que que tem que ser você, Carlos? Vocês vão nos dar a resposta. Então, com isso, nós vamos fazer uma dinâmica que vai ser um quebra-cabeça. Então, vocês lembram, vocês brincavam disso na infância, não brincavam? As meninas aí também brincavam. Então, aqui tem as peças. Eu queria que todo mundo viesse aqui, por favor. Vamos levantar um pouquinho. E vamos tentar, vocês vão tentar, nem montar esse quebra-cabeça. Aqui tá meio vermelho aqui, mas acho que dá. Eu queria que cada vez viesse um, assim, vem pra todo mundo ver o que que tá aqui, mais ou menos. O que que seria isso aqui, tenta montar. Como é esse que você, pastor? Nessa, Ricardo? O pastor não vale, não. Por que não? Nós já sabem que é um dinossauro. Ah, mas já sabem também. Sabe? Olha o reto aí. É, tá na cara. Não, não tem como. Não, eu gosto, né, eu gosto de saber as peças. Não, tem ninguém. Então, uma só. É só uma. Agora eu empolgou, tá tudo empolgou. Você não quer fazer tudo na viés? Não, eu acho que essa não é. Essa deve ser mais que é verde claro ainda. Não, os dois é duplo, aí é o ponte. É, também não. É, não, aí virou com o flow. É, não deu. Dois ou pode. Isso aqui, ó, o globo deve ser ali embaixo. Ah, do pé, né? Essa é a cara, ó. Deve ser pra lá. Vai, irmão Antônio. Boa dia, Monique. É porque o rabo tá franqueado. Tô pensando. Tô pensando. Essa cor, deve ter alguma coisa a ver aqui, ó. Não, é porque o rabo dele aqui, ó. Tá vendo? Tem que pensar antes de arriscar, senão... Não pode ir arriscando. Vem, Dora, vê se você consegue colocar mais uma peça. Vai lá, vai lá. Vem, Marci. Vem, Marci. Pode tirar. Pode tirar. Não. Vem, Marci. Vem, Marci. Vem, Marci. Acho que não é difícil escrava a cabeça, hein? Tá? Vou ajudar. Isso aqui é... De apoio de propósito, né? Esse aqui... Tá na célula dela. Consegui um pezinho aqui, ó. Dino. Aí, ó. Tenta as letras. Vem, Marci. Aí, ó. O pezinho eu consegui. É só um pouco. Vai. Vem. Vem, Gregor. Dora, me arruma um copo. Eu tava com a minha. Dora, não aceita. Então, a Quênia... Nívia. É. Ajuda aqui os irmãos. Você tá danando? Ah, eu não sei ler. Você não sabe ler? Não, isso não tem em desenho. Opa, já começou. Ah, não. Ah, não. Eu tô clareal. Só tô aclareada. Eu tô... Aí, irmão, pra gente... O contrário, o contrário. Você pode acertar pra eu ver o meu. O contrário. O contrário. O contrário. Vem, gente. Será que você quer pra cá? Vem mais um, Gregorio. Quênia. É. Ju, esse é o seu. É em minhas casas. Mas encaixa é o átio. Não. É, não. É, não. Não, não. Esse aqui. Não, não tem desenharado. Tem uma peça. Não, não. Mas esse ali tava tão certinho. Peraí, pia. Tem uma parte de rosto. Não, não é isso aqui. Não, não é isso aqui. Porque eu quero que você me concordar. Porque você é da vinha, tá? Aqui, mas não é isso pra cá. É essa parte de rosto. Isso, Esther. Vai, agora... Mas tem que ser aqui dentro, né, gente? Não, não. Ah, Esther. É isso, Esther. Não, não é não. Parece que ele tá faltando pé. Esse aqui é o uso dele, não? Olha se não agarrou na sacola aí, ó. Aqui, mesmo. Tem um aqui, debaixo da mão. Não, não é não. Ah, ele tá ficando a gente. É até bem dentro, hein, nós. Ah, é parece que agora a gente tá aqui, ó. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aí, agora vai. É isso. Deu certo aí, amiga? Aqui, eu vou ter que comer o pico, espor que não sei lá. Não tem problema, não, não. Não tem problema, não, não tem problema. Eu acho que eu tô com o processo. Não, mas deu que eu me entendi. Mas deu pra ver o que que é? Deu, essa peça é você. Ou é você? Ou é você? Ah, Marci. Oi, gente. Eu queria que vocês vissem aqui o que que tem aqui. O que que é? É, é bem de noite. É. É que, porque faz parte da lição, Ai, que a Marcinha até já fechou aqui um pouco aqui, não? É, Marcinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechou aqui. Ela já entendeu aqui. Porque, na verdade, realmente está faltando uma peça. Então, essa peça é aqui, né? É aqui. É, parece que sim. Apesar que isso aqui é o contrário. Não, que isso que eu levou aqui. Não, não está certo. Não, está certo. Está na família. É, é que está assim, é verdade. É, os dois chifres dele aqui, não está de cor. Então, realmente faltou uma peça. E uma peça no quebra-cabeça, ela faz diferença. Não faz. E na nossa vida, uma peça que, às vezes, não está, está faltando, não vai fazer a diferença? Parafuso, a minha, não só vai. Então, vamos sentar aí. Não precisa de equilíbrio. Vamos continuar. Gente, mas por que as pessoas, na verdade, né? Por que me envolver? Por que normalmente as pessoas envolvem pouco com a obra do Senhor? Normalmente falam o quê, né? Primeira coisa, não tem o tempo. Não tem o tempo, nem o trabalho, oito horas por dia, 40 horas semanais, 44, 50 horas. Isso, normalmente, eu não falo. O que mais? A pessoa fala o quê? Não está capacitada. Não está capacitada. Eu não tenho capacidade. Eu não fui capacitado, né? Mas isso, irmãos. Tem vergonha, né? O que mais? Quais são as outras desculpas que talvez, na verdade, não é uma desculpa, né? Mais do que desculpa. É uma mentira, às vezes. Você se sente menos qualificado que outra pessoa que acha que é mais estudado. Por exemplo, ele é pastor. Você já fez vários cursos. Mas, por envolver a obra do Senhor, é só para o pastor? Não. Para todos. E por que que a gente envolve pouco, às vezes? Cada um vai pensar aí. Por que eu envolvo pouco? Então, tem três perguntinhas para os irmãos. Responda, então, com sinceridade. São esses mesmos fatores que levam as pessoas a envolver tão pouco na sua missão? O tempo, porque não é capacitado? Vocês podem pensar um pouco e responder. Quais fatores têm levado os cristãos a se envolver tão pouco na missão de Cristo? De verdade. Então, é por falta de tempo? Porque, na verdade, nós temos um tempo que nós trabalhamos realmente, né? Oito horas, oito horas dormindo, dá falta oito horas. Nessas oito horas, talvez a gente não pode tirar 15 minutos, 10, 5 minutos para falar de Jesus com uma pessoa. Não. Então, tempo não é, porque não gasta tanto tempo assim. Até você ir num culto, vai gastar uma hora e meia, né? No máximo, duas horas. Então, quais são os fatores que a gente, às vezes, importa tão pouco ou envolve tão pouco a missão de Cristo? Eu, assim, eu tenho até medo de falar, porque cada um... A minha mãe falou de tal seguinte, cada um sabe aonde o calo aperta. Só que eu acho que, em relação ao reino, eu vejo uma certa falta de prioridade. Tipo, eu priorizo algumas coisas, só que o reino, como eu sei que é por graça e tal, a misericórdia é voluntariado. E eu acho que é muito por prioridade. Eu priorizo outras coisas. Mais ou menos é o que nós falamos na semana passada. Eu priorizo algumas coisas e fico inventando desculpinhas para falar que é por isso ou por aquilo ou outro. Na verdade é que eu não priorizei, então eu não me envolvo. Alguém quer falar mais ou menos? A minha mãe ou o meu de mim? Eu acho que é um pouco de compromisso do ser humano mesmo. O ser humano hoje está muito robotizado, né? As empresas exigem muito, muita qualificação. Então, você não pode só trabalhar, você tem que qualificar também. A carga horária é pesada, tem casa, tem isso, tem aquilo. Eu acho que é um pouco de compromisso mesmo, de disposição. O que mais? Para a segunda pergunta, então. Quais instalações são criadas pelo inimigo para roubar tempo, força e recurso do povo de Deus? O inimigo tem colocado isso? Ah, beleza. Roubando tempo, roubando recurso, roubando força. Com o que? Com o que vocês acham que rouba o nosso tempo? Eu acho que rouba mais a televisão. Eu acho que rouba mais a televisão. Não vejo televisão. O celular também, a internet. O celular, a internet. Muito tempo, né? As pessoas às vezes ficam muito tempo. A gente fica, eu também fico um tempo ainda na internet. Mas isso não é só de cristão, né? Não. Ele ganhou o mundo pela comunicação. Sim. E tá ganhando o tempo dos cristãos também, né? E pra ele fica mais prático, né? Ele vai se infiltrando bem devagarzinho, né? Com filmes com desenho animado, né? Porque a gente não sabe o significado, né? Às vezes a gente não sabe. Sim. Entra dentro da nossa casa e a gente perceber, né? Eu não gosto de TV, mas eu li por lá pra Pedro ver lá. Lelé Linguiças, né? Gosto dele lá, né? De desenho. Mas a gente não sabe qual que é o significado. O que que entra? Mais alguma coisa que tem roubado o tempo? O recurso e a força da igreja? Além da televisão, internet, celular? Eu acho que o principal é o que nos venderam. A gente corre muito atrás pra ter um certo conforto pra família. E aí, em nome de dar o conforto pra família, a gente se lança tanto no serviço. Há quem diga, eu leio muito material de motivação, administração, essas coisas. E a maioria das matérias, há quem diga que os melhores executivos, os executivos mais bem-sucedidos, não tem família. Não tem tempo, não. Por isso, porque eu preciso de viajar muito. Não vai ter tempo pra família, não vai ter tempo pra Deus. E aí, da mesma forma, entra a nós também. O tempo que eu tenho é só pra chegar em casa. Aí, o domingo, que eu poderia dizer que é pra família, na verdade, às vezes nem é pra família tanto. Aí, eu vou pra um futebol, eu vou ver uma outra coisa, eu vou no cinema. Então, aí volta mais uma vez na prioridade, né? Tipo assim, primeiro eu priorizo a minha família, eu vou lutar pra poder dar o melhor. Sistema capitalista. Sistema capitalista. Que é muito sério isso. E é claro, nós precisamos de lutar pra dar a família? Precisamos. Mas eu acho que nós chegamos num tempo que nós estamos mais vivendo pra trabalhar do que trabalhando pra viver. O diretor da Fiat, de marketing, ele é paciente do dentista que eu trabalho, eu vou ir há muitos anos. E aí, ele vai me contando que ele praticamente, a secretária, sei lá, governante, que ele não tem namorada, não tem, muito mesmo, uma esposa. Porque ele chega, é só trocar as malas. As malas já ficam arrumadas conforme o país que ele vai. Aí, eu falei, eu não serviria, eu, porque eu não gostaria de ter uma vida assim, sabe? De vir, trocar a mala, e ser conhecido mundialmente, e ter um salário bíblico milionário. E, sinceramente, eu não serviria pra isso. Porque você não tem família, você não tem amigo, você não tem um companheiro ou companheira, né? Você não tem nada. E outra, não tem filho, mas tem pai, o que ganha, né? Isso. Até que ele tá fazendo um tratamento dentário tem quatro anos. Enquanto acaba? Não acaba. Ele não acaba. Então, esse patrimônio todo que ele tá, pra quê? Não tem filho, não tem filho, não tem, assim, fala todas as línguas e tudo, né? Conhecido ele que vai entregar aqueles, os carros do Big Brother. Mas daí, daí, né? Vamos então pro texto. Outra coisa também é a vergonha, né? A vergonha? A vergonha mesmo. A vergonha mesmo. A vergonha mesmo. A vergonha mesmo. Então, eu quando me converti, Eu carregava a bíblia, dentro da sacola, de vergonha, etc. E a sacolinha, tudo que eu tinha, quando era na punha de banda, né? E depois eu pensei bem, falei assim, gente, Não tem vergonha de ser aquilo, de carregar, a palavra de Deus. Como é que tu tinha vergonha de andar, bebo, caindo pra rua? Uma garrafinha de plástico, que custa 50 centavos aí? Aquelas gordinhas, né? Com petiulinha, se eu não tinha vergonha de carregar, bebo. Então, vamos pro texto, irmãos. Marcos 1521, pode ler pra mim, por favor? Quem achou? Acho que todo mundo já achou, né? Pode ser a Marcinha, então? Marcinha tá ruim da... 15, quando? 1521. Quem quiser ler. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar ele a cruz. Amém. Não, esse texto aí, nós não vamos ler o contexto não, mas vou falar o contexto, vocês já imaginaram aqui. Então, o que que fala aqui? Sobre a crucificação de Jesus. Então, Jesus já estava levando a cruz, estava ali pela Via Dolorosa, estava com os outros dois condenados, né? A morte, né? Então, eles carregavam, na verdade, não era só uma cruz, né? Era, porque na verdade, aqueles pau maiores que tem o nome, que eu não vou lembrar agora, ficavam lá e eles levavam só aquela parte da onde do braço. Mas aquilo ali era muito pesado. E Jesus já estava sofrendo um dia antes, porque ele foi pego à noite, né? E ficou ali sendo martirizado, né? Com a coroa de espinhos, com a zumbaria, né? Foi açoitado também com açoites, né? Trinta e nove açoites, né? Que nas pontas tinham, eram ossos, né? E aquilo ali dilacerava a pele. Então, depois daquilo tudo ali, ele sofreu mais do que os outros dois presos, porque os outros dois presos eram outras coisas que eles não passaram pelo mesmo tipo de julgamento e sofrimento. Então, Jesus sofreu muito mais. Então, Jesus já estava ali naquela Via Dolorosa, E não era muito longe, né? Da onde que eles estavam, até o Gólgota, né? Que eles iam lá para o Gólgota. E Jesus já não estava dando conta de carregar aquela cruz. E os soldados viram que Jesus não estava dando conta. Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles falaram, vou pegar uma aqui para levar a cruz para eles. E pegou alguém, que era quem? Simão. Quem que ele disse Simão? Na verdade, ele está mencionado pouco aqui na Bíblia. Mas era quem? Ele era pai de Alexandre de Rufo. Então, vocês não vão guardar, que nós vamos estudar sobre Simão várias lições. E ele era providente de Sirene. Onde que era Sirene? No norte da África. Então, por que às vezes um africano estava lá? Então, assim, acham-se que ele era um judeu que tinha se convertido ao judaísmo. Pode ser um judeu que tinha se convertido. Ou um judeu africano, né? A mãe dele estava ali e ele nasceu ali na Palestina. Mas, esse homem, né? Estava, inclusive, trabalhando. Porque tinha algumas pessoas lá que estavam ali e foram ali para ver Jesus ser crucificado. A maioria das pessoas estavam ali para ver mesmo, para presenciar. que iriam ver, né? Que Jesus pagasse mesmo, porque ele falou que era filho de Deus, que era rei dos judeus. E eles não achavam que ele era rei deles, né? Tinham César como rei. Então, por que que pegou esse homem? Por quê? Então, por que eu? Por que eu? Essa peça foi uma peça fundamental. Ele estava trabalhando no campo. Então, ele estava passando ali por volta de uma hora da tarde. Então, com certeza, ele já tinha pegado o serviço desde cedo. Estava ouvindo como? Cansado, né? Cansado, né? Sujo, suado, né? E por que que a soldada escolheu aquele homem ali? Foi o primeiro que passou. Não, a multidão estava ali. Tinha uma multidão. Então, ele passou e até não entendeu muito bem, talvez, aquela multidão. Quando ele passou por ali, que era o caminho que ele estivesse passando, a princípio ele não viu aquela multidão. E depois tinha aquela multidão. Por curiosidade, ele talvez chegou mais perto, né? Pra ver quem que eram aquelas pessoas, né? Então, viu aqueles três ondes carregando a cruz. Ele não conhecia, né? Às vezes Jesus, talvez até eu tinha ouvido falar, mas não conhecia de perto Jesus. Às vezes nem sabia por que que estava sendo crucificado, né? Que ia ser crucificado, porque tinha sido condenado. Na verdade, eles ficavam com uma tabuleta por que que era condenação. Dos outros dois ladrões, estava escrito que eles eram ladrões. E estavam contrários ao sistema, né? É subversão. Então, possivelmente, eles falaram alguma coisa contra ele, contra César, ou contra Herodes, né? Então, estavam um pouco contra ali o governo. Possivelmente, falaram alguma coisa. E Jesus estava escrito o quê? Rei dos judeus. Mas por que que estava matando o rei dos judeus? Eu nem sabia que tinha rei, né? E agora esse que é rei e está sendo morto? Por quê? Mas esse Simão, irmãos, foi uma peça fundamental, não é? Olha assim, de certa maneira, ele não queria envolver com aquele homem. Ele nem conhecia. Nem sabia direito por que ele tinha sido condenado. Mas, então, por que que me pegaram, né? Ele, se ele pudesse, ele não ia. Porque também carregar aquele pau ali, a tela no góbulo, não era uma coisa fácil. Era uma coisa também, inclusive, vergonhosa, não era? Vergonhosa, porque maldito, todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Então, com certeza, eles não queriam. Mas escolheram, né? Forçaram ele, na verdade, né? O soldado forçou ele, carregava. Então, Jesus, pelo nível de desgaste físico, ele não conseguiria chegar até lá em cima, com aquele madeiro. Mas o soldado escolheu ele. E aí a pergunta, né? Esse homem, ele foi importante ali naquele momento, né? Ele, na verdade, serviu com o propósito do Senhor. De salvação. Então, ele ajudou Jesus. Jesus, ele ajudou Jesus a levar aquela cruz ali. E nós, irmãos, nós temos um propósito. Deus tem um propósito. Você é uma peça fundamental, às vezes, não aqui desse quebra-cabeça, mas da obra do Senhor. O Senhor tem um propósito com você individualmente. Como o Simão foi usado tremendamente, esse nome tinha que ser até mais pregado. É, mas pregado que quase nós falamos que eu ouvi falar sobre ele. Empregação. Né? Isso que tem esquecido. Mas foi uma peça fundamental. Nós, no nome da glória, pra ele, foi ele que morreu por nós. Mas ele ajudou Jesus naquele momento mais necessário. Porque a obra da salvação dependia dele levar aquela cruz. Jesus podia, né? Talvez ele tenha que morrer ali antes, né? Mas não, ele tinha que levar e tinha que morrer na cruz. Que era o propósito do Senhor pra nossa vida, a salvação, a nos alcançar. E deixou um exemplo, né, Erika, pra nós. Deixou um exemplo pra nós. Eu acho que nós temos que tentar imitar esse Simão aí. Sim, com certeza. Que a gente não consegue, que a gente com o ser humano, a gente é cheio de falha, né? Com certeza. Mas a gente tem que fazer de tudo pra ser esse Simão aí. Então, você, irmão, essa peça, fundamento. Então, cada um de nós, mesmo quem tá mais tempo no Evangelho, talvez quem tá mais tempo aqui é o irmão Gregório. Talvez, quantos anos de Evangelho, irmão? Sim. Quantos anos? Tem uns 40, já. Tá próximo de 40. Amigo, também tem muito tempo? 47. É isso mesmo. 47? Glória a Deus da minha idade. Tem até a carteirinha aqui. Só da HP, né? Ok. Da HP aqui foi... É... Nascer, né? Até aqui, Renato. Ano 9 do 5... Não, não é o 5. Ano 42, é a mesma. Esse dia vai ser na sexta. E o 1985. 85. 85. Só na área. Só na área. Em 1985 eu me entrei na área. Amém. Então... Eu fiquei 5 anos lá na igreja Pompeia, pode dizer lá? Na igreja Pompeia, então? Então, mais 80 aí. Você vê? É. É, quase pariu. 33 com... 37. 38. 37. Então, Anívia. 37. Glória a Deus. Nasceu da igreja, Anívia. Mas nasceu. Irmã Dora também, mãe. Irmã Dora. Mas não importa, irmãos, o tempo que você está na presença do Senhor. Talvez até quem está começando. Talvez as meninas aí estão começando. Talvez a senhora. Você é uma importante peça para o Senhor. Deus não trata nós como uma massa humana. Eu ficava muito intrigada que eu ouvi uma rádio e falava assim. Nossa, está chegando uma massa humana, né? Todo mundo é a mesma pessoa, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, sim. Mas o Senhor nos trata individualmente. Então, cada um. Talvez o Toninho, talvez, tem menos tempo de batismo. Que esteve? Não sei. Foi antes, foi antes. Tem menos, mas tem mais. É. Então, assim, não importa. Você tem uma importante obra para fazer. O Senhor conta com você. O Senhor conta com a Monique, com a Anívia, com todo mundo. Glória a Deus. Então, irmãos. Essa dinâmica aqui foi só para pensar, né? Se faltar um pedaço aqui, não está legal, né? Está faltando alguma coisa. A gente não viu a cara direita aqui do dinossauro. Então, o Senhor não quer que falte ninguém. Amém. Não que ninguém falte. Ou pode ser mais tempo ou menos tempo, mas todo mundo tem uma obra para fazer. O Senhor conta com todos. E outra coisa que é importante na nossa vida, às vezes, Deus leva a gente a uma prova através de um problema de saúde. Se eu falar com você, com um irmão que passou por uma fase difícil há poucos dias atrás, no tratamento, hoje ele batizou na igreja. Glória a Deus. Ele falou comigo na semana passada, agora eu sou... Entendeu? Às vezes, Deus foi preciso de dar uma... A gente não fala doença, mas Deus levou ele à prova. Se algum dia ele vier aqui em Belo Horizonte, eu convidei ele para vir na igreja Batista. Amém. Porque hoje ele não é da igreja Batista. Ele passou pelas águas na igreja mundial. Glória a Deus. Mas eu pedi oração aqui, nós levou o nome dele para o monte. O irmão hoje está curado de um câncer. Glória a Deus. Amém. Então, Deus tem a prova. Semana passada eu comecei com ele. Quando eu falo isso, eu me emociono, sabe por quê? Foi duas viagens que ele fez para mim e ele não era nada, o Erika. Levou minha mudança para Correco Novo e trouxe de volta. Eu paguei ele do jeito que eu pude pagar. E ele não era nada. Olha para você ver que exemplo que dava para a gente, que chacudida que dava para a gente. Às vezes a gente fica olhando, às vezes o irmão, ah, ele está na caminhada. Eu que eu posso fazer com o meu irmão, eu faço. O ele que não era nada, fez para mim. É verdade. E desse mesmo jeito, né? Simão, esse Simão que cumpriu o papel dele. Depois nós vamos ver, ele era pai de duas pessoas aí. Depois nós vamos estudar mais sobre isso. Na hora que ele falou comigo, é que passou pelas águas agora esse mês passado. Meu coração ficou alegre, assim. Eu tinha falado com ele, eu tinha falado com ele assim, Ô irmão, se lá vai para Vitória fazer esse tratamento, procura uma igreja evangélica. Vai lá, vai fazer só. Aí furaram a goela dele, não sei se ele continua com aquela coisa. Vai dizer que hoje não sente mais nada. Ele está indo de mês em mês agora, então... Aconteceu um caso comigo, né? Do vizinho, né? Ele ouvia Raul Seixas e tomava cerveja, né? Aí eu peguei e... E dei uma Bíblia para ele, né? Deu uma Bíblia para tal. Ele mudou de lá e tal. Eu dei essa Bíblia tomando cerveja e ouvindo Raul Seixas. Aí passou uns dois anos, encontrei com ele dentro do ônibus, segurando a Bíblia. E falou assim, ô irmão, aqui ó a Bíblia que você me deu. Glória a Deus. Estou indo para a igreja. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa bebendo, fazendo a vontade do inimigo, não dá nada para ele. Mas não sabe que amanhã ele pode ser um crente. Amém. E essa deve ser a nossa oração, nós não devemos, às vezes, parar de orar pelas pessoas, achar que as pessoas não têm jeito, né? Porque também nós estávamos no nosso oração, também nós não tínhamos jeito. A gente também não queria nada com o Senhor, com o Santo que faz a oração. Convença, né? Convença o homem do pecado. É, não é que eu quero tomar muito tempo, mas deixa eu contar para você um pequeno caso de mim mesmo. Eu, quando eu não era evangélico, eu era o cara que mais criticava evangélico. Eu estava fazendo culto evangélico do lado da minha casa aqui, eu jogando baralho embaixo aqui, achando que estava me perturbando. Fora as outras palavras que eu usava contra o evangélico. E o Senhor quebrantou aquele ímpio que eu tinha contra o evangélico. Amém. Eu hoje não posso falar com você que eu estou 30%, 40%, 50% dentro do evangélico, que ainda falta muito para mim ainda. E Deus vai me dar condição que eu vou vencer. Amém. Mas uma coisa eu vou falar com você, Erika. Se existe um camarada que criticava o evangélico, que eu criticava as pessoas evangélicas, eu quero que você fale quem era mais. Amém. Mais crítico que eu era, você entendeu? E o Senhor me quebrantou. Exatamente. Não tem um pau que todo o Senhor não pode endireitar. É, por causa disso, ele não pode desistir. Não, agora fala. Ele tem que continuar. Não vão desistir. Não pode desistir. Foi, 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 foi. Então, vamos, nesse sentido, né, da gente estar pensando em pessoas para nós evangelizarmos, chamando pessoas para que vêm na cela, chamando para ir na igreja, e não vão desistir. Amém? Amém. Então, irmãos, só para fechar. A vida, na verdade, a gente acha que ela pode até ser feita de coincidências, acasos, né, mas quando se trata de vocação e de chamado, não existe coincidência, existe propósito. Então, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Vamos sempre estar lembrando disso. Então, nós vamos, nós temos um desafio, né, de estar falando do Senhor, cumprindo essa missão, sendo essa pessoa, né, que é importante na obra do Senhor. Todo mundo tem importância. Amém. O pastor que está lá, que às vezes, né, realmente busca mais, tem mais tempo e tudo, talvez ele está fazendo mais, mas a igreja toda tem a sua missão. Não é obrigação só dos pastores, não. É obrigação de todo mundo. Então, que todo mundo pense em ser esse Simão, esse Simão, né, que teve o propósito dele ali naquele dia e ele foi importante para o Senhor e que nós sejamos esse Simão na obra do Senhor. Porque faz alguma coisa assim. É, o pastor, antes de ser pastor, era uma pessoa comum, né, hein? Sim, era uma ovelha também. Era uma ovelha. Amém. Então, tá, irmão, nós vamos fechar com a glória do Senhor, né, e nós vamos continuar sobre, né, estudando sobre isso, né, sobre esse nosso papel, né, por que envolver, né, então, por que nós temos que envolver? Glória a Deus. Nós vamos orar, né, se alguém quiser falar alguma coisa, rapidamente, um testemunho, e nós vamos estar fechando. Minha questão é oração pela... a gente vai fazer uma viagem amanhã. Amém. Quero que o pastor aí ora comigo na hora que terminar aí, mas minha esposa, minha netinha, meu filho, que... Vai viajar também? Vai viajar também? Amém, o Senhor guarda a entrada e a saída, amém. É, e essa estrada, gente, eu vou falar com você, a gente tem que ir no clamor, ainda mais eu... Eu não gosto de viajar à noite, mas eu tô indo por causa do meu filho, meu filho me pedir pra... Então, eu acho que é um motivo pra mim tentar resgatar aí, se possível, amém. Porque, às vezes... Eu quero que venha mais vizinho, né. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meu propósito é ganhar o vizinho aqui. Amém. Eu quero que venha mais vizinho. E o César, o Manal, o Rodrigo, e todos os meus netos, todos os meus netos, amém. Que Deus abençoe, Deus me dá força, dá saúde, tem compaixão de nós. Glória a Deus. Tem compaixão de Deus, né. Amém. Nós oramos pela vida do Joãozinho. Joãozinho ainda não está com a família recuperada, não, mas eu vi a filha dele lá na igreja, domingo, eu fiquei feliz, viu. A Solange estava feliz, estava alegre, estava com outro semblante do que eu vi ela lá um dia na casa dela. Glória a Deus. Nós não vamos esquecer do Joãozinho também, vamos continuar orando pelo Joãozinho. O irmão Geral também, que nós colocamos diante do Senhor, já está em casa. O pastor até junto falou, né, que era um tumor. E quando, né, ele fez uma cirurgia, até comentei com os irmãos, né, grande, 11 horas. E quando abriu o tumor, estava diminuído, irmãos. Glória a Deus. Então nós temos essa cura aí, né. E quando o valor tomou o número, ele fez uma cirurgia, até comentei com os irmãos. E aí